Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Começo agradecendo em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso o apoio que temos recebido do Consulado de Portugal em São Paulo, na pessoa do Paulo Lourenço, tem sido aqui um apoiador constante das atividades da Fundação e merece esse registro. Muito obrigado. Muito especial ao doutor João Golão, que veio de Portugal, que abriu espaço na sua agenda para estar essa tarde aqui conosco. Ele dispensa apresentações, acompanha e tem protagonismo na política portuguesa em relação às drogas desde o final dos anos 1990, na função que ora desempenha desde o ano de 2005. Portanto, é alguém que conhece de perto a matéria. Drauzio, então, ainda mais para o público brasileiro, dispensa qualquer tipo de apresentação. A ideia é que o João fará uma exposição de cerca de 30 minutos e o Drauzio, com toda a liberdade, fará comentários à exposição que o João apresentará aqui. A apresentação do João, evidentemente, é sobre a experiência portuguesa. A ideia é de ter o Drauzio, ter um brasileiro que tem qualificação e experiência para falar sobre esse tema da ótica do Brasil. Dito isto, passo a palavra ao João Goulão, não sem antes também registrar a presença do embaixador Cravinho, embaixador da União Europeia, também grande amigo da Casa. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu apoio ao longo desses vários anos. Obrigado. 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 Obrigado.